Eu sou da Ceará, amor, acho bom me respeitar Eu vou para os estádios pra torcer e pra vibrar Mas de parque, bancada, com certeza dou o show A galera faz a festa quando o gozão marca um gol E dentro do PV já virou o caldeirão Quero ver segurar a torcida do botão E lá no castelão, o vermelho passa mal Quando vem a Ceará, amor, o terror da capital geral Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade 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 Eu sou da amor, acho bom me respeitar Eu vou para os estádios pra torcer e pra vibrar Mas de parque, bancada, com certeza dou o show A galera faz a festa quando o gozão marca um gol E dentro do PV já virou o caldeirão Quero ver segurar a torcida do botão E lá no castelão, o vermelho passa mal Quando vem a Ceará, amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade Oh, padrão Passagüe, filha da amor, o terror dessa cidade 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 Filha da amor, o terror dessa cidade